Rádio Reflexão Nosso destino é vitória Somos filhos da luta Povo de ricas memórias Nós temos nossa forma E nosso jeito de viver Sejam todos bem-vindos a Rádio Online Reflexão Nosso primeiro irmão Mãe do outro é nossa mãe Nos problemas demos as mãos Nós temos nossa forma E nosso jeito de viver Iê, iê, iê Mas nada nos parou Uou, uou, uou Mas nada nos parou Saudações a todos Bem-vindos a mais uma edição Do seu belo e sempre prazeroso Espaço de reflexão Na Rádio Reflexão É metido em online Como já é habitué Hoje trazemos Quatro temas atuais Que serão comentados Pelos nossos convidados Está conosco mais uma vez Os nossos convidados Rosana Almeida Alfredo Caetano E o doutor Antônio Buila Aceitem a todos as minhas saludações Sejam todos bem-vindos A Rádio Online Reflexão Uou, uou, uou Mas nada nos parou E é que é Rádio Rádio Reflexão Em cima da mesa temos Preço dos produtos da cesta básica Levantamento da cerca sanitária Criação da Tax Force Pelo Presidente da República Para acudir a seca em Angola E por último temos o Empoderamento da Mulher Cada um dos convidados vai abordar um E o último será aflorado Com a contribuição de todos De forma bem sintetizada Rádio Reflexão Vamos então ao nosso primeiro tema Isto com o nosso convidado Alfredo Caetano O Executivo suspendeu O pagamento dos direitos aduaneiros Dos produtos da cesta básica O que se espera desta medida? Permitam-me saudar A audiência e os colegas de painel Muito obrigado Muito obrigado Essa medida do Executivo Vai ter um resultado Muito prático e imediato Redução dos preços Dos produtos da cesta básica Este é o primeiro resultado Pronto É que a importação desses produtos Ele fica mais pesado Por causa dos custos aduaneiros Com a suspensão Embora que temporal Desse custo Há um impacto muito grande No preço final dos produtos Da cesta básica Essa medida É daquelas que se junta Há outras que o Executivo Tem tomado para aliviar Para facilitar A vida do cidadão Que tem sentido o peso No bolso Não é? Pelos preços dos produtos Mais básicos Que garantem a sua alimentação Está de parabéns Executivo Por essa medida Está de parabéns A classe comerciante Que vai sentir Algum alívio Para explicar uma razão Para desafogar Para desafogar a questão Dos preços dos produtos Da cesta básica Até que A produção nacional A produção interna Os níveis da diversificação Da economia Que está virada Para o campo A agricultura A pecuária A pesca Tenham números Que consigam Sustentar a nossa economia De forma De forma acentuada Que possamos ter Reservas alimentares Para darem Respostas As nossas necessidades Aí sim Poderá-se Reabrir Ou poderá-se Reestabelecer Os pagamentos Aduaneiros Os direitos Aduaneiros Porque internamente Já se criou Condições Para nos Autossustentarmos Com os produtos Da cesta básica Por essa razão Ela é temporal Porque ainda não Temos suficiência Alimentar interna E quando já tivermos Suficiência Alimentar interna Então vai levar Ao estado normal Muito obrigado Sr. Alfredo Caetano Rosana Almeida A cerca sanitária Que já mantinha Já há algum tempo Sobre a província De Luanda Foi levantada Pela comissão Multissetorial Isto depois De ser analisada Pelo conselho De ministro Qual é o impacto Desta medida? Questinavelmente O levantamento Da cerca sanitária Que pesava Sobre a província De Luanda Como uma das formas De se conter A propagação Da Sars-CoV-2 Vem certamente Devolver ou repor Aquilo que É a normalidade Da livre circulação De pessoas e bens Em todo o território Internacional E pronto É de dar nota Positiva ao executivo Pois foi assertivo Porque esta medida Visa essencialmente Reabrir o caminho Para o crescimento Da nossa economia Cujo maior mercado É a cidade capital Luanda Outro sim Importa referir Que esta medida Não nos pode Levar a baixar A guarda Relativamente Ao cumprimento Das medidas De biossegurança Estabelecidas Pelas autoridades Sanitárias Devemos é Cada vez mais Ter consciência De que a propagação Da Covid-19 Continua a ser um facto Portanto É imprescindível Que sejamos responsáveis E já agora Deixar um apelo A todos os compatriotas A aderirem A campanha de vacinação Contra a Covid-19 Não é? Muito obrigado Rosana de Almeida Doutor António Guila Foi criado O Tartes Force Para segurar As respostas Rápidas Aos problemas Da seca Era necessário? Bem António Guila Seja favor É um assunto De extrema importância Porque as mulheres Têm sabido Se impor Desde Desde as Nossas lutas De independência As mulheres Sempre fizeram Aí presentes E continuam A ser representadas Por outras Como muitas Que fazem parte Da nossa história E acima de tudo Felicitar o presidente Da república Por dar a sequência Daquilo que foi a promessa Que foi feita Da igualdade do gênero Bem Vamos para o último tema Eu gostava De ouvir a contribuição De todos O assunto É o empoderamento Da mulher E já agora Começando Temos aqui Uma mulher Aqui no painel Então Vamos chamar A Rosana Almeida Se faz favor Bem Acredito que esta Pergunta Vem propositadamente Pela nomeação Pela recente nomeação Da nova Secretária do Estado Para a Economia A Doutora Dalva Ringo E pronto Do woman parliament Continua em alta E pronto Pelo andar da carruagem Já se pode sonhar Em termos Uma figura feminina A bocadeira ao máximo Do país Digamos que O está a falar O está a fazer Então vamos agora Ouvir aqui O Aqui o Alfredo Caetano Não é Ok Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Prontos Relativamente Ao empoderamento Da mulher Eu gostava aqui De 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 passar uma nota Aqui E a semelhança Do que disse A doutora Rosana Eu também Eu acho Que esse tema Foi trazido De propósito Pela nomeação De mais Uma figura Feminina Para pertencer Ao aparelho De Estado No caso Já há muitos Muitos comentários Relativamente A esta nomeação Eu iria chegar Exatamente O que eu vejo Nas redes sociais As pessoas As pessoas Tentam associar A doutora Dalva Ringote A bajulação Essas pessoas São invejosas São invejosas Porque São invejosas Sim Isso é inveja E as pessoas Gostavam que fossem Eles As 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 Visadas Não é Os nomeados Para Uma determinada Função No executivo Isso é inveja E essa inveja Faz com que Vão tendo Esses comentários Nas redes sociais Estão falando Em bajulação Enfim E eu li Em tempos Um post Que dizia Várias figuras Da oposição Passaram pelos Programas Radiofónicos E televisivos Falavam Do seu Do seu Do seu Governo Do seu partido Político Defendiam as cores Da sua bandeira Defendiam os seus líderes E muitos deles Foram nomeados Dentro do seu partido Ninguém veio ao público Falar que é bajulação Agora A doutora Adalva Ringote Que nas suas passagens Pela imprensa Pelos órgãos De comunicação Foi defendendo O MPLA Porque ela sempre foi Militante do MPLA Foi defendendo O executivo Vão dizer que é bajulação Pronto Quando se defende E é nomeado Chamam de bajulador Quando critica E é nomeado Falam que é tentativa De calarem essa pessoa Às vezes nós não conseguimos Entender a pessoa Mas está de parabéns Ao presidente da república O João Lourenço Por estar a cumprir Uma das promessas Eleitorais Bem Não se deve Pôr em conta Então A competência Daquilo que Dá o rebote É de facto Não se conhece É uma mulher Que já mostrou Vezes sem conta Mostrou várias vezes Que tem domínio Da área econômica E é de facto Uma mãe-valia Para o executivo Nacional Ok Muito obrigado Muito obrigado Então terminamos Mais uma edição Aqui no painel Então vamos Aos ouvintes Dizeram o nosso Muito obrigado E até a próxima edição Vem lá por ti Conservando a união E a paz no coração Trabalhando duro Para conquistar o mundo Ninguém te para Palaca negra É muito rara Como diamante É muito cara Achei a Nova Angola Do olhar de compaixão De quem gosta de ajudar Não apenas criticar Achei a Nova Angola No povo que tem prazer De votar e escolher O tipo de líder que quer ter Achei a Nova Angola No sossego do adulto Que aprendeu a confiar E hoje está pronto para voar Achei a Nova Angola Meu carteiro, meu casulão Onde eu rio, eu choro, eu falo Minha paixão És minha pátria Angola Angola, a sua glória Está na garra desse povo No sorriso da criança Que se vê com uma esperança Angola A sua glória Está na garra desse povo Que a dia e a noite Vem lá por ti É muito cara Onde eu rio, eu falo 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 Achei a Nova Angola